Oi, gente, meu nome é Yara Valiente, eu sou jornalista e moro aqui em Alvarez Machado. E eu tenho uma dúvida que eu gostaria que vocês esclarecessem. Pagamentos por WhatsApp, eles são seguros? Como é que funcionam? Fórico Responde chega com tudo hoje, já com a dúvida da nossa participante. Yara, muito obrigada pelo envio do seu vídeo. Bora descomplicar? O WhatsApp Tape possibilita a transferência de dinheiro entre pessoas sem a necessidade de acessar um aplicativo de banco. É indicado para aquelas transferências entre amigos e familiares para o pagamento de uma parte, por exemplo, de presente ou a conta de um restaurante. Essa funcionalidade é gratuita e está disponível para usuários de Android e iOS. Ah, e para pessoas físicas, por enquanto. Para utilizar o serviço de pagamentos pelo WhatsApp, é necessário fazer uma configuração e eu vou te explicar agora. Ao abrir o WhatsApp, toque no clipe de papel. Pagamento, insira o valor desejado e toque em Avançar. Como você ainda não configurou, vai precisar tocar em Começar e Continuar. Na sequência, vão aparecer os termos de uso e lá no final você deve tocar em Concordar e Continuar. Crie um PIN para o Facebook Pay. Em seguida, insira os seus dados e o cartão de débito. Verifique o seu cartão, confirme o código, prontinho. Cadastro concluído. Nem todos os bancos estão participando do WhatsApp Pay. E por isso, a gente vai deixar um link na descrição do vídeo para que você possa conferir se o seu está lá. Quanto à segurança, de acordo com o WhatsApp, todos os seus dados bancários e dos cartões ficam armazenados e são criptografados em uma rede altamente segura. Outra coisa, para realizar a transação, é preciso confirmar a operação com a biometria, reconhecimento facial ou PIN, dependendo do modelo do seu celular. Ah, é importante falar que é necessário cadastrar uma senha segura. Gente, vamos combinar. 1, 2, 3, 4, data de nascimento e números repetidos definitivamente não são seguros. Então, se alguém clonar o seu WhatsApp ou roubar o seu aparelho, ela não vai ter acesso aos seus dados bancários e cartões. Porque a chave de acesso é o seu rosto, a biometria ou essa senha. Por isso, é importante que ela seja segura. Tem algumas regrinhas. Por exemplo, se eu quiser transferir 3 mil reais para a Lorraine... Gostou, né, Lorraine? Não vai ser possível, porque existe o limite da operação, que é de mil reais. Agora, para quem está recebendo, existe o limite máximo de 20 transações por dia, desde que o valor não supere 5 mil reais por mês. Uma coisa importante é que a pessoa que vai receber a transação também precisa estar cadastrada no WhatsApp Pay. Se ela não estiver e você fizer a operação, dentro de dois dias úteis, você recebe o valor de volta. O último ponto que você precisa prestar atenção é que não tem como você reverter uma transação. Então, antes de transferir, vale dar aquela conferida para que você tenha certeza para quem está transferindo. Se por um acaso você faz uma transferência por número errado, não tem como voltar. Então, presta atenção. Por favor, Lorraine, quanta informação é importante. Bom, a gente vai ficando por aqui. Yara, a gente quer te agradecer mais uma vez pela participação. E esperamos que a gente tenha esclarecido aí as suas dúvidas. E eu estou curiosa para saber se você aí do outro lado já utilizou o WhatsApp Pay. Deixa aqui para a gente nos comentários. Tchau! Tchau!